Bom dia, vamos iniciar uma oração da manhã. Deus onipotente, ao iniciar este novo dia, buscamos tua poderosa proteção e orientação. Concede-nos a determinação para enfrentar os desafios, a perseverança para seguir teus caminhos e a esperança que apenas tua presença pode proporcionar. Senhor Jesus, que tua luz dissipe as sombras da incerteza, que em cada escolha encontremos teu exemplo e sigamos teus passos, revelando tua graça aos que nos rodeiam. Espírito Santo, permeia nossos pensamentos com tua sabedoria, capacita-nos a discernir o que é verdadeiro e a agir com integridade diante das situações que surgirem. Que este dia seja um testemunho vivo do teu poder em nossas vidas e que em tudo possamos glorificar teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.